Com a entrada do mês de outubro, começamos as campanhas do outubro rosa e, logo mais, do novembro azul. Com isso, achei importante discutir aqui em nossas redes sobre o tema incomum dessas campanhas, o câncer. O câncer é considerado uma das piores doenças que uma pessoa pode ter. Ao contrário de outras doenças, que não possuem tantas variantes, não há ainda uma cura universal para o câncer. Por conta disso, quando pensamos em câncer, pensamos em morte. Ao mesmo tempo, quando o indivíduo de uma família desenvolve um câncer, a família desenvolve um câncer. É uma doença que afeta todos os envolvidos, emocionalmente e fisicamente. O cuidado que temos que tomar é de não morrermos enquanto ainda estamos vivos. Não desista. Lute pela vida. Eu sei que não é fácil fazer isso e que pode parecer algo fácil também de ser dito por alguém saudável. Mas mesmo que a doença possa não estar presente na vida de todos, a morte está. Mesmo pensando na morte, mesmo sendo uma luta difícil e longa, a vida ainda pode e deve ser vivida. Ela precisa continuar. O câncer pode ter começado essa briga, mas você pode se manter nela e finalizá-la como vencedor. Todos sabemos que quando estamos desanimados e tristes, o nosso sistema imune se altera. Ficamos com a imunidade baixa e mais propensos a desenvolver doenças. O contrário também é verdadeiro. Sua luta e força de vontade podem te ajudar na superação. Não é uma garantia, mas que outra opção você tem. Não é à toa que muitas pessoas dizem que nunca souberam o que era coragem até terem visto um amigo ou um familiar lutando contra o câncer. Busque o que te anima, busque o que você ainda tem para viver e quer ver em sua vida. Busque apoio de seus amigos e familiares, busque apoio em sua crença religiosa se você tiver. E busque apoio em você mesmo. Você é capaz, como todos os outros que já superaram. Nada o diferencia. O câncer pode ser um capítulo de sua vida, mas não precisa ser toda sua história. Quando pesquisamos relatos de pessoas com câncer ou que vivenciaram qualquer outra doença terminal, um relato muito comum é o de que elas, por muitas vezes, quiseram desistir. Seja por estarem sofrendo com a dor, por não sentirem que estão melhorando ou por terem perdido a esperança. Uma dica para a superação dessa fase, que é mais comum do que gostaríamos, é de tomar vantagem de tudo o que lhe é oferecido. Pode não parecer, mas tudo à sua volta está lá para te ajudar. Faça uso da ajuda de familiares e amigos e de todos os profissionais da saúde à sua disposição. Busque uma nova ordem em sua vida, um novo começo, um novo eu. Deixe que sua nova força e coragem definam quem você é. Não deixe a doença fazer isso. O câncer com certeza é uma doença que muda a vida. Ele pode trazer um caos nunca experimentado antes e parecer destruir tudo que você é. Sem essa estrutura, é fácil se sentir desesperançoso. Mesmo assim, você pode aprender a usar o caos e se reconstruir como um novo ser, com base no suporte dos outros, na sua força, na sua luta e na sua vitória. Vença um dia por vez, busque vencer cada batalha e, no fim da guerra, seja lembrado por sua força. Se redefina e, novamente, não deixe que a doença defina quem você é. Se estiver com dificuldade e com muito sofrimento, não existe em buscar um apoio psicológico. Uma psicoterapia pode te ajudar a aceitar a situação atual e a lutar para alterá-la. Espero que esse vídeo possa te ajudar com sua dificuldade e qualquer coisa, novamente, não existe em buscar uma ajuda profissional, de preferência com profissionais qualificados como psicólogos e psiquiatras. Se quiser conhecer mais do meu trabalho, faça parte da nossa comunidade no Instagram, seguindo o meu perfil Terapia Cognitiva Online. Acesse também nosso site, terapiacognitivaonline.com e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a Terapia Cognitiva. Na descrição você encontra um link para baixar nosso e-book gratuito Terapia Cognitiva e Comportamental em Detais. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com o estresse e burnout, baixe nosso e-book gratuito também. O link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Se não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.